Desgraçado! Vamos ver quem é a vagabunda que tá te bancando! Rita! O que é isso? O que é que é isso? A mulher que virou a sua cabeça! Carminha, o que você veio fazer aqui? A sua amante, essa demônia! Essa cobra maldita! Eu tô vivendo um pesadelo, é isso? A dona Garminha tá muito nervosa, Max. Quer que eu prepare um chazinho de cidreira? Dá o teu, meu chazinho também! Você vai pagar bem caro! Sua vagabunda, desgraçada! Eu sou a vagabunda, a senhora é o quê? Hein? Uma velha que nunca deu o devido valor ao seu amante? Você sufocou o Max naquela casa no subúrbio? Você obrigou ele a casar com uma mulher que ele nunca suportou? O Max merece coisa muito melhor do que... Eu não te matava! Eu não te matava! Você não defende ela! Me soca! Me soca! Para! Por que você faz comigo? Desculpa, desculpa. Calma, calma, calma. Bota esse gelo, bota esse gelo. Calma. Por que tem sangue de barata? Ela tá te manipulando! Você não sacou isso ainda? Ela tá te operando! Pra depois te dar o bote exatamente como ela fez comigo e eu ali onde eu tô agora! Ela te odeia! Ou você acha o quê? Você acha que ela esqueceu que você era meu amante quando eu era casada com o pai dela? O que você acha? Você acha que ela esqueceu que a gente deu golpe nele? Que você jogou ela no lixão? Ela tá te lideando, meu amor. Ela tá te impedeçando. Ela tá te comprando. E ela tá te comprando com o meu dinheiro. Isso é uma aranha que te enreda. Te deixa tonto pra depois te picar e te matar. Essa é você, Carminha. Que vem matando o Max aos poucos, desde os tempos do lixão. Mas eu gosto do Max de verdade. E ele também gosta de mim. Dorme com isso, Carminha. Você teve coragem de pra cama com ele? Esse homem que você tem tanto ódio, que você tem tanto nojo. Não é porque se você fez isso, aí eu vou acreditar sim que você é capaz de tudo. Você foi pra cama com ela? Eu vou te fazer feliz, Max. Nada! Ele! Ele é meu homem! Você é meu. Você é meu homem. Você é meu parceiro da vida toda. Tá porra de um pouco. Você dá uma porrada nessa mulher. Some com ela. Acaba tudo. E ela que é o que ela quer fazer com a gente. Ela quer me destruir. Ela quer destruir a nossa vida, Max. Vai, Max. Vai. Vai atrás do que ela diz. Cai nas garras dessa mulher. Deixa ela te manipular como ela sempre fez. Para com isso. Ela tá te chocando contra mim. Você não tá vendo? Eu já falei pra vocês pararem com isso. Para as duas. A escolha é sua, Max. Pra ter a vida que sempre quis. Ou pra voltar pra aquela mansão no subúrbio, como ela quer. A escolha é sua, Max. A escolha é sua. Eu vou ficar com a Niel. Tá. O que você tá dizendo? Depois de tudo que a gente viveu. Depois de tudo que a gente passou junto. Depois de toda a merda que a gente teve que revirar naquele lixo. Depois do que eu fiz pra te tirar daquele inferno. Meu Deus do céu. Essa demônia comprou tua alma muito barato. Quem sempre pagou barato pra ter um amante na coleira foi você, Carminha. Um reloginho aqui. Um trocadinho ali. E o que que você deu pra ele? Além de uma penca de elogio. Ela me dá valor. A Nina me dá valor? Você sempre soube de um monte de coisa que eu queria. A Nina me deu esse barco. Esse barco é o que te dei. Ela usou o meu dinheiro. Dinheiro que você nunca disse pra ele que tinha. Você é egoísta, mentirosa, nada generosa. Cheia da grana. Nunca foi capaz de dar um presente de valor pro seu amante. Você quer tudo meu? Cobra. É isso. Você quer tudo. Tudo que é meu. O Max não é sua propriedade, não. Ele não é de ninguém. Você quer minha casa. Você quer minha família. Você quer meu filho. Filho, o que você jogou no lixo? Feito uma cadela que enjeita a cria. Você só fez parir o Jorginho como qualquer prostituta. Estava lá, velho! Eu que vou pra acabar com você! Eu vou te matar! Parou! Cuidado! Eu vou te matar! Eu falei pra parar! Parou! Eu parou! Parou isso. Larga isso! Eu vou te matar, garota! Eu vou te matar! Sof. Sai dor! Solta isso! Sai dor! Para! Vai ter volta! Parou! O que o céu tá guardado? Para! Eu vou me vingar de você! Vem! Eu vou me vingar! Solta! Me larga! Me larga! Vou te largar ou você vai embora. O que você tá querendo fazer? Eu me larga! Vou te mexer e voltar pra cadeia. Isso que é isso, morra! Arrita! 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 Como é que você tem coragem? Joga fora a nossa vida! A nossa história! Não vou ficar aqui despedindo com você! Não vou ficar aqui despedindo com você! Não vou ficar aqui despedindo com ela pra casa! Você vai pra casa de várias cabeças e precisa pensar! Entendeu? Eu também preciso pensar os dois! Eu quero saber o que vai ser da sua vida sem mim! Eu vou me vingar dessa cobra! Vou me vingar dessa garota! Isso! Paga! Tira o passinho! Você ainda vai implorar por mim! O que você vai? Sai não! Larga! O que você vai embora? Hein? Me fala, Caminha! O que você tá indo? Vem cá! Não encosta em mim! Isso! Você vai dirigir? Não vai dirigir! Eu vou te levar! Deixa! Vem aqui! Você não tem condição de dirigir! Vai! Vai! Eu vou te levar!